E aí galera da web, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amy, bem-vindos ao blog e ao canal Hoje Resolvem Mudar E ano novo é tempo de quê? De cabelo novo, né minha gente? E se você quiser saber como que eu saí daquele cabelo azul com roxo E vim parar neste loiro com um pouquinho de verde É só dar uma clicada aqui, ó, neste vídeo aqui Que eu ensino como fazer desbotamento no cabelo com shampoo E pó descolorante Se não aparecer, você procura no descritivo, tá bom? E pode ficar tranquilo que essa mistura não descolore raiz Tá, ó, como vocês podem ver, a minha raiz está intacta Só removeu mesmo a cor do meu cabelinho Que está bem esverdeadinho aqui, mas tudo bem Pra primeira transformação de 2017, eu vou usar as seguintes tintas Essa daqui que é a Keratom Banho de Brilho Nude Rosé, gente É um loiro rosé, ele vai dar umas pontas rosadas no meu cabelo E pra raiz eu vou usar essa tinta aqui da Keune, gente Essa aqui é a cor Velvet Violet É um roxo Então vamos começar pelas pontas do cabelo Eu vou começar passando essa daqui Até mais ou menos a metade, eu acho E aí depois a gente começa a raiz Porque eu sempre gosto, quando eu vou fazer um degradê De começar pelas pontas e depois fazer a raiz, tá bom? Então, bora lá, gente! Pronto, gente! Já passei todas as pontas do meu cabelo O banho de brilho rosé E agora eu vou passar na raiz Tô de volta, galera! Olha aí! Quem tá curioso pra ver como ficou a cor? Quem tá curioso? Quem? Quem? Hã? Hã? Tcharam! Tô diferente! Quem disse roxo? Acertou! Olha aí, gente! Isso sim que é mudança Nossa, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem a cor Aqui na raiz, então, ficou mais roxinho E aqui na pontinha ficou mais o nude rosé Só que eu percebi que essa cor aqui, esse roxo Ele deu uma boa desbotada Então o que acontece? Conforme esse nude rosé vai saindo Esse roxo que tá na raiz vai desbotando por cima dele Então, essa cor clarinha aqui vai durar muito mais Porque a cor que desbotar da raiz vai acabar chegando aqui na ponta E mantendo ela sempre colorida E aí, o que vocês acharam? Dêem uma olhada aí, ó, mais de pertinho Hum, hum, hum Ai, agora sim, gente! Tô me sentindo renovada pra começar o ano Antes de ir embora, curta esse vídeo Compartilhe com a galera Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E se for inscrito, ative as notificações pra não perder nadinha É isso aí, galera! Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!